Salve rapaziada, Lhotepipas falando Quero informar que o canal Lhotepipas Não está mais com parceria com as linhas Kwan Beleza? Pode ver que nos últimos vídeos eu não estou mais divulgando as linhas Kwan A gente encerrou a parceria Fechou rapaziada? Fica com o vídeo aí e é nóis! Rapaziada, vamos ver se eu consigo pegar, hein? Acabou de vir o Fico mandado Estava chegando no festival E já viu o Fico mandado Esses caras são muito chepeiros Não funciona Eu vou atrás daquele pipa ali Vamos ver o que vai pegar Vocês estão onde? Está ali com o Divino Olha o Divino chepeiro Caiu Aí rapaziada Com o Vida por baixo Já foi Os caras puxam para a mão Deixei o peso É só o peso Joguei para a mão dele e te tirei O Tia vai parar já E vai para a linha Vai para a linha Embolado Ah, nem pegou não Olha rapaziada Olha Parou o Mavadão Eu tinha que ter filmado O Divino entrou na linha desse Mavadão aqui Grudou a linha Cortou na mão Olha rapaziada Subiu Um aqui Se estiver com o chileno ele vai me cortar Vai Achei só a tenteada Achei só a endireitada para o tirante O peso da linha Se estiver com o chileno já era Ele nem viu Eu sabia que ele ia cortar Eu estava com muita força Cortou o pibas Cortou o pibas Aqui rapaziada Dá um rodão aqui Vai Cawon Ta cheio de linha Eita nossa O Cawon derrubou até o bike dele mano Não tem ninguém na Sherpa Cawon Vai Mas ta com linha Dá para pegar pela linha Vai 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 Olha Ele derrubou tudo aqui mano A bike tem Derrubou tudo mano O bicho é doido Olha lá Olha lá rapaziada Falei que ia cair na outra rua Olha o sorriso Olha o sorriso Olha o sorrisão dele O cara ta muito feliz anda Olha lá Ta vendo Parece que ele ganhou na Mega Sena Parece que ele ganhou na Mega Sena Olha lá Ele vai cair em cima do Da casa É da casa Eu to da linha Aí eu Olhei Cheguei ali na esquina No poste O Pipo é assim Aí eu Que negocio verde aqui nele Falei que não tinha ninguém Falei que não tinha ninguém Falei que não tinha ninguém Aí ó Ele tava no alto hein Dançando Vai quebrar Só tem o tequinho agora Tá no finalzinho ó Eu pensei que tinha Essa era a que tinha o preto e branca Vai nessa feia preta e branca Você vai guardar o papelão? Guardar? Vamos guardar, né? Vai que você não toma relo Aí nós enrola a vela de novo Olha lá, cortou o preto, mano O relo tá abertão Olha o preto, olha Oh, dá pra colocar um lá da esquina Lá vai ficar apagando os pipa, mano Olha o maluco, menino Que bradesco O bradesco que tem na Pirate do Rio Sei lá É aqui na esquina Olha os caras, mano Olha os caras, você viu isso? Olha lá, olha lá Ah, será que o menino colocou só pra ficar apagando? Vamos ver, né? Se eu colocar isso aqui, vamos ver Nossa, ele já cortou o outro lado também, mano Ah, ele cortou a rabela do carro, o cara cortou ele Foi junto, foi tudo, ó Foi? Foi tudo Olha o de cima lá, o de cima dele Nossa, foi mesmo Olha lá, um da esquerda, outro na direita e um embaixo Poxa! Do nada o bagulho veio beirando as casas Oh, o negócio veio beirando, mano Olha, brilhantão Calma as pipas Não deixa, não deixa Vai, 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 vai Ah, ele largou, mano Vai cair no seu, não vai? Vai, a linha vai É, afunda o seu, pô O outro foi mandado ali O outro cortou o T ali? Cortou o T O T nem colocou, mano O T nem colocou lá já cortou, ó Caralho, o malu já cortou, mano O gol grito cortou Nem tchopou, né? Oxe, pai, só põe, meu Puxa, o pipa subindo sozinho Caralho, ó, 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 ele deixou Ele levou É, ele levou pra ele mesmo o pipa, mano Ele levou e veio Caralho, vai sair novos, hein? Vai sair novos, hein? O cara levou o próprio pipa E saiu correndo A carretilha colocou sozinho pra ele Ah, rapaziada, dou dorado por cima Tá doendo, desce não, louco Não desce não, doido Tá, puxa, vai pegar Agora acaba Sai do meio, caramba Ah, puxa, sai do meio Sai do meio, que a bala tá descendo Corta a linha, corta a linha Sai do meio, caramba O fio é de menos E aí? Já tá gravando? Já manda um salve, já manda um salve Mas eu vou olhar lá, hein E aí, tá de boa? Tá, vamos sair dessa rua aí, ó Tá, vamos chegar, bike é dele É? Dá bike aí que eu vou dar uma volta pra ver o pessoal aí É nóis Salve lá Beleza E aí, rapaziada, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Opa, salve Já, já tá filmando, vim só dar um salve Sai de boa, mano Quem que soltaram o balão ali, né? Não, foi os caras da outra rua aqui Ah, eu pensei que foi você Eu falei, mano, eles já estão aqui Ah, eu pensei que foi você, mano, eles já estão aqui Entendi não Eu tô ali da frente, ali, onde tá os baguels Você conhece aí? Lá É, mano Tá de boa Tive que roubar a bike do Cauã Pra eu vir aqui Opa E aí, tá de boa? Tranquilo Olha lá, rapaziada Eu achei ninguém na rua Ninguém Aí veio o Pipa mandado, ó Olha lá, até a senhora já tá correndo, ó Até a senhora já tá correndo atrás do Pipa Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Correndo Olha lá, com um pedaço de rodo na mão Tá, poxa Olha a mulher do Carinha, aí, meu irmão Vai ficar correndo atrás do Pipa com rodo Me traz meu rodo Aí, olha o brilhanteu descendo Olha o brilhanteu descendo Olha lá, olha lá, o Cris Olha o Cris, tá com medo que tá rodando É por isso que eu tô falando É malvadeu, só que as partes do... Não é malvadeu, não É não Eu vou tirar uma foto Peraí, peraí, não corta não Olha o cara descendo, olha o cara descendo Só não tentei, eu só tentei, eu só tentei Ah, não pegou, mano Ih, tá, rapaziada, dá uma bagunça, uma bagunça Não corta não, tio Não corta não Vai, mano, olha o tanto de Pipa aí, véi Não corta não Dá pra subir todo mundo Caralho, tá chovendo o Pipa Você não tá ninguém É, mano Ele tá com medo, ele tá com medo Ele tá com medo Tá chovendo o Pipa Olha a minha linha Olha, rapaziada, viu tudo Viu tudo E aí, peraí, 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 peraí Vou passar aqui pra cá E aí, vocês não deixaram os caras lá embaixo apagar nenhum Vai levar o seu, neguinho Calma, rapaz Ai, abriu tudo Caralho Ó, tô vindo lá embaixo Embaixo do seu O amarelo tá de lado Passa nele, Deus Passa nele Eu tô pensando que o amarelo tá daqui Olha lá, rapaziada Tem uma linha presa na bela do Calan Ah, cortaram Ele vai levar o seu Eu tô pensando que o amarelo tá da esquerda E o outro tá caçando do Olhadão aqui, ó Tô comendo linha mesmo Pô, sua linha caiu aqui, ó Aqui? Aqui Eu não tô na laje não Olha, ganhei Eu não tô na laje, ó Caraca, ele vai embora o seu, hein, diabo Passa pra cá, passa pra cá o seu Passa pra cá o seu Passa pra cá o seu Que pego ele Vai em direita Em direita, mais Vai, 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 vai A linha dele já vai cair ali, ó Só invertidas Olha a baseada Oxe, o amarelo tá daqui de cima Parou os dois Pegaram, vai cortar Já fica no esquema aí, que não é corre atrás Ele vai tomar arrelo pra linha do Cauã Ele vai tomar arrelo pra linha do Cauã O do Cauã é esse amarelo que tá aqui Não é possível não, que ele aparou os dois Olha lá, tô puxando, tô puxando a linha Tô puxando a linha Tá tudo junto É, acho que puxaram tudo junto Não é possível não Chega lá não, Tô seu? Chega lá O dourado chega lá, hein Nossa, ali ele vai levar embora Ali não tem nem como escapar Do Japão Só se o rosa cortar ele Se o rosa cortar ele Tem um rosão aqui em cima Se o rosa cortar ele Aí vem pra cá Aí vem pra cá Aparou de novo Aí rapaziada Abriu, abriu Abriu de novo Abriu, abriu de novo Aqui ó Pega aqui Oh, 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 oh Quase Quase Mais um ponto Tá lá na mão, moleque Tá lá na mão Tá lá na mão Tá lá na mão Tá lá na mão É verdade Aí ó, o murchão do Coringão Ah, pô, já tá mandando do Japão Olha a rabiola, rabiola É louco Caramba, mano Aí rapaziada Olha esse Top Monceão, hein Olha lá rapaziada Aparamos Aparamos, moleque É nosso Sem ninguém que contar, né É nosso Ó as naves Ó as naves Subindo É louco, mano Esse cara tá pondo Um pipa Mais top que o outro Alô Dois Desistiu do Apara Aparou agora Ui, é o roxo, né O roxo já parou, mano Olha lá Bonito, aparente Olha lá Abagaçou A xipa Dá uma gravada na xipa Vamos ver, vamos ver quem vai pegar, hein Ah, eu perdi Eu perdi o pipa aqui, ó Vamos ver quem vai no preto Ô, preto é só dar uma coladinha Ai, errou, velho Olha lá, o preto ninguém quer O preto tá até caindo no chão Ninguém quis, ó Olha, cara Pra não desistir Jogou, velho Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Oi, ó Cortou Nossa, tem um isoladão lá cravando nele, parece Olha, vai descer na tela, olha lá Na direita Será que ele cortou o cara? Olha, ele cortou e nem viu, ó Ele cortou e nem viu Ele cortou e nem viu, cara Aí eu sentado assim, filmando, tal, tal Daqui a pouco o moleque pegou do meu lado o pipa, assim, ó Sentado Olha o brilhantão lá, ó Refletindo Eita, rapaziada Olha isso aqui, velho Tá, poxa Ah, ele vai apagar o outro e vai tomar relo, ó Olha lá, ó Caramba Nossa, ele mandou os dois aqui, ó Olha esse aqui que tá subindo No Transformers Olha, o Shaul tá afundando aqui, ó Olha aí, ó Pipistele Olha aí, ó Dois vindo aqui, hein Olha o Pipistele Aê Ah, e aê Esses caras é mal chepeiro Olha o outro caindo aqui, ó Aê Olha o réu, olha o réu Opa, opa Todo mundo derrou Opa Opa Ah, é uma pipistele Tá aqui O cara Aparou Escapou E aparou De novo Olha lá Olha lá Uma vador descendo No listrado, ó Só tentei Só tentei Já foi Já foi Nossa, eu tomei Ixi Aí, rapaziada Aparei esses dois aqui, ó Tava com aquele lá, ó Peguei na xipra também E já coloquei Já parei esses dois Ó, rapaziada, ó Tá, poxa Desceu lá, ó Ó, vai subir Tá, poxa Tá, passadão da bexiga Ah, nossa Olha Cê é louco, mano Aê, não foi eu que cortei não, viu Não foi eu que cortei não, viu Ah, não vem não Olha só Nossa Olha os marcos já correndo, ó Vamos ver Ixi, já pegaram Aê, não foi eu que cortei não, 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 não foi Tchau, tchau.